Nós decidimos procurar a Ops Software depois de alguns anos já, tentando informatizar o negócio, tentando arrumar bons sistemas de controle, de gestão. Tentamos diversas empresas, tentamos fazer caseiro, tentamos fazer internamente, buscando profissionais e realmente não conseguimos muito êxito e muito sucesso. E conseguimos conhecer a Ops no mercado, uma empresa que veio, fez a sua proposta, nos pareceu uma empresa muito séria, naquele momento e decidimos contratá-los. Não houve arrependimento por um minuto até agora, a empresa entregou o que prometeu, o sistema é confiável, o sistema ajuda muito a gente, é uma belíssima ferramenta de gestão para o nosso negócio. Realmente, depois da implantação desse sistema na nossa rede, nós pudemos observar que o fato de ter os dados online, em tempo real, para tomar as decisões com muito mais agilidade, melhorou muito o nosso processo de gestão dentro de toda a rede Eurodata. A solução que a Opus nos ofereceu é uma solução que permite que a gente possa criar, desenvolver módulos, relatórios, soluções específicas para as necessidades da rede. Então, hoje, todas as empresas do Grupo Eurodata utilizam esse sistema em todos os seus departamentos. E o controle que nós temos sobre a nossa rede, sobre todas as nossas unidades, melhorou muito depois da implantação do Eurocorp Web. Eu diria até que não é mais um software da Opus, é um software da Eurodata. É fantástico a rapidez, a agilidade com que a gente pede as necessidades da empresa e a Opus consegue nos atender. Com o sistema único, integrado, hoje o gestor das nossas unidades tem muito mais praticidade, muito mais eficiência na gestão do negócio como um todo. Ele pode, através da utilização do sistema, que é um sistema extremamente simples, melhorar muito o seu rendimento e os seus resultados lá na ponta. Sem contar que hoje o sistema Eurocorp Web é um grande diferencial para a venda de unidades franqueadas dentro do Grupo Eurodata. Eu diria que é um dos maiores diferenciais no mercado para a franqueadora Eurodata em competição com seus concorrentes. É uma ferramenta que permite que o nosso franqueado olhe, enxergue o seu negócio de forma ampla, completa, de qualquer lugar do mundo com acesso à internet. Com o tempo de relacionamento aumentando entre a Opus e a Eurodata, nós sentimos que o atendimento realmente evoluiu bastante, melhorou bastante. Isso se dá pelo fato da Opus hoje conhecer mais as nossas necessidades, conhecer mais a empresa como um todo e, consequentemente, os atendimentos, as solicitações que são feitas hoje com relação às melhorias do Eurocorp Web são atendidas realmente de forma mais rápida. E ele é extremamente modular, ele permite que você configure, dê acesso, corte acesso. São as grandes vantagens da agilidade, rapidez e da acessibilidade dele. Com o Eurocorp Web, nós podemos visualizar os dados do nosso cliente final. Isso faz com que o cliente da Eurodata não seja somente um cliente da unidade, mas seja um cliente de todo o grupo. Com essas informações, nós do grupo Eurodata podemos analisar qual é a necessidade do nosso cliente, nós podemos analisar as estatísticas dos clientes que fazem parte do grupo e também atender melhor esse cliente, melhorando os produtos e entendendo qual é a sua real necessidade. Se algum franqueador, se algum colega, se algum outro empresário me pedisse alguma indicação de uma empresa de informática, de desenvolvimento de software ou de software, com certeza eu indicaria a Opus pela seriedade, pelo trato, pela humanidade que eu acho que existe na relação do cliente para com a empresa. A Opus Software é mais do que uma fornecedora hoje para a Eurodata. Ela é uma parceira. Então nós sentimos muita segurança, muita tranquilidade em trocar informações sigilosas com a Opus para que o nosso sistema continue evoluindo. Se eu tivesse que pontuar aqui uma nota, eu preciso ser bastante honesto. Dar nota 10 é uma coisa muito difícil para mim. Eu daria algo entre 8,5 e 9, porque 10 é muito difícil, porque eu acho que sempre há espaço para alguma melhora na relação. Mas se vale o meu conselho, eu diria. A Opus é uma das mais sérias empresas que eu conheci nesse segmento. A Opus é uma das mais sérias empresas que eu conheci nesse segmento. A Opus Software é uma das mais sérias.